Essa borrega aqui pessoal, eu vou estar mostrando aqui para vocês, a gente está fornecendo leite Ela está amamentando também na ovelha mãe dela, só que como é uma matriz de primeira cria É a produção de leite nesse período seco que está há pouco Aí a gente está fornecendo também um leite aqui na mamadeira para ela, para estar ajudando o desenvolvimento Não só dela, como de outra aqui também, que eu vou estar mostrando para vocês Que é filha de uma ovelha de primeira cria também, que a gente está ajudando aí nesse desenvolvimento inicial Fornecendo leite também A outra é essa cordeirinha aqui, que ela foi a penúltima que nasceu aqui E também estamos fornecendo leite para ela, para estar ajudando aí no desenvolvimento inicial Isso aí, gratidão a todos pessoal Deus abençoe cada um de vocês